O serviço de táxi em Campinas vai ser reajustado a partir de amanhã. O usuário vai pagar 20% a mais no preço da corrida. Já a bandeira 2 segue com o valor 30% acima da bandeira 1. Assim, a bandeira 1 passa de R$ 2,90 para R$ 3,48. Já a bandeira 2 terá reajuste de R$ 3,75 para R$ 4,52. Segundo a categoria, o último reajuste havia sido feito em 2015. Campinas conta atualmente com 902 veículos convencionais e 15 carros executivos.